Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde no YouTube, começando mais uma live do Conde especial, hoje com o Marcos Banho, linguista, escritor, colunista, agora colunista do 247, e eu vou ter aqui o prazer de conversar com o Marcos Banho num dia histórico que foi para o Brasil, não foi dos melhores, mas eu acho que nós tivemos informações importantes hoje e vamos conversar isso com o Marcos. Querido Marcos Banho, saudações democráticas, se é que é possível saudar o... Sempre é possível, a democracia tem que estar viva, a gente, até quando não querem, não deixam. Então, saudações democráticas para todo mundo, saudações revolucionárias também, porque é o que a gente está precisando agora. Saudações revolucionárias. As pessoas ficam muito abaladas, nós ficamos abalados quando temos aí mais uma sessão de acovardamento do STF, complicado de entender isso, mas, de qualquer maneira, me parece que os ventos começaram a mudar. E eu queria começar conversando com você, Marcos, te perguntando, já que você falou saudações revolucionárias, o pessoal já está dizendo aqui, admiro muito o seu trabalho, Marcos Banho, Cláudia Casarotti, o pessoal adora o Marcos Banho, Marcos é um dos, enfim, dos colunistas mais emblemáticos, escreveu na Caros Amigos quanto tempo? Marcos, fala um pouquinho desse momento para a gente. Olha, na Caros Amigos eu escrevi 10 anos, foram realmente 10 anos, uma coluna por mês. Eu lamentei muito quando a revista teve que encerrar as atividades, mas a Caros Amigos sempre sobreviveu com muita dificuldade, porque não tinha anunciantes, eram poucas pessoas que queriam anunciar ali, mas ela conseguiu, nesses 10 anos, aliás, em toda a sua existência, formar um volume de pensamento crítico muito importante. Realmente foi uma grande honra participar desse projeto da Caros Amigos. Parece que jornalismo profissional, independente, crítico no Brasil sempre sobrevive com muita dificuldade, não é, Marcos? Complicado isso, não é? É, eu acho que isso vale para todas as pessoas que têm alguma atividade em que elas querem desempenhar honestamente. Então, isso vale para escritor, para ator, para cantor, para pintor, para qualquer tipo de artista ou produtor intelectual que não queira se vender para as lógicas do mercado. Então, eu conheço muitas pessoas que são excelentes atores, atrizes, mas tentam sobreviver sem ter que cair na televisão, nas facilidades. A mesma coisa vale para escritores e, claro, jornalistas, principalmente hoje no Brasil, jornalismo honesto é uma raridade. É uma coisa muito complicada, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria... Vamos falar desse dia de hoje. Nós tivemos dois eventos muito impactantes que tomaram as atenções do país todo, que é a fala do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a votação no STF de dois habeas corpus para o Lula, que já foi denegada e que nós teremos agora uma nova rodada mais adiante. Vamos falar do Glenn primeiro. Você disse que assistiu alguns trechos da fala. A fala foi muito longa e nem sei se já terminou a demais. Mas, de qualquer maneira, como é que você vê o trabalho do Glenn Greenwald nesse momento do país? Bom, eu acabei de postar no Facebook que o Glenn Greenwald, com todo o seu sotaque, fala português melhor do que o atual presidente da República e do que esse sinistro da injustiça que está aí, esse falso juiz. Então, as pessoas estão se divertindo muito com isso. Mas você vê que, mesmo com as dificuldades que ele tem para falar português, ele tem uma coerência, ele sabe o que está dizendo. Então, eu acho que, realmente, nós temos uma grande sorte de ter o Glenn Greenwald no Brasil, casado com o deputado David Miranda, do PSOL, e o trabalho que ele faz, na verdade, o trabalho que ele tem feito já desde os Estados Unidos, ele é muito premiado, ele tem livros que são best-seller, já venderam muitos exemplares, ele é reconhecido no mundo todo como um dos melhores jornalistas atuais. E nós temos a sorte no Brasil, enquanto nós temos o azar de ter essas coisas horríveis acontecendo, nós temos a sorte de abrigar, aqui no nosso território, perto de nós, um jornalista da qualidade, do calibre do Glenn Greenwald. Então, o trabalho que ele está fazendo é importantíssimo, e eu acho que, realmente, está caminhando aí para alguns desfechos que a gente vinha esperando. Então, essas revelações, são revelações, digamos assim, para o público maior, porque nós, que conhecemos as histórias e as tramóias todas, já sabíamos que esse julgamento do Lula tinha sido completamente artificial, forjado, manipulado, só faltavam as provas para isso, e agora nós temos as provas. Assim, exatamente como eles não têm nenhuma prova contra o Lula, agora nós temos muitas provas contra esse circo de mau gosto, essa tramóia toda que foi feita dentro da chamada República de Curitiba, com a participação dos procuradores, especialmente do Deltan Dallagnol, e, claro, orquestrado pelo Sérgio Moro, que cada dia mais se revela uma figura deprimente, realmente uma das coisas mais estranhas, esquisitas e perversas que o Brasil já produziu. Marcos Banho, tem um pessoal comentando aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura de comentários, mas eu li um de relance aqui, dizendo, ah, está um clima de velório aqui, não tem clima de velório nenhum, queridos, a gente está aqui, pelo contrário, estamos em posse do sentido histórico para justamente perpassar aqui os desdobramentos do que foi o dia de hoje. É um clima, não é clima de velório nenhum, você acha, Marcos Banho? Não, de jeito nenhum, acho que o simples fato de ter havido a discussão sobre o habeas corpus no STF já indica que eles estão aí preocupados, que eles estão incomodados com o que está acontecendo. Então, qualquer ato nesse sentido, para nós, apesar de ser o contrário do que nós esperamos, a gente lê o negativo da coisa. Então, eles estão realmente preocupados, estão incomodados com o que está acontecendo, se viram obrigados até a discutir, a debater isso hoje, quando já havia aí toda uma ideia de adiar o debate, de adiar o julgamento. Então, trouxeram o julgamento para hoje e isso já é revelador do incômodo que isso está causando. Agora, realmente, nós temos cortes supremas que são a suprema vergonha do nosso país, porque é impressionante o que o STF, o STJ, o TSE têm feito. Eu digo sempre que o próprio fato do Supremo Tribunal Eleitoral ter aceitado a candidatura desse atual presidente já mostra o absurdo que é. Como é que uma pessoa que faz todas essas declarações ao longo de 30 anos, e mais especificamente na proximidade das eleições, como é que alguém admite que uma pessoa dessa seja candidata à presidência da República? Então, cada vez que abria a boca feria 17 direitos humanos internacionais. E, no entanto, a candidatura dele foi aceita. Então, as nossas mais altas instâncias jurídicas estão comprometidas de um jeito profundo. É uma covardia a toda prova. Profundo, Marcos Banho. E aí eu quero explorar um pouco mais uma questão que tem a ver com a linguagem que é totalmente a sua praia. Você é um linguista, tem um dos livros, tem muitos livros publicados. Um dos mais importantes aí do campo da linguística no Brasil, que é o preconceito linguístico, nós vamos falar daqui a pouco desse livro. Mas eu achei, se você me permite, eu achei muito interessante que o jornalista que seja o gatilho, que desencadeia um processo de verdade nesse momento histórico do Brasil, seja um americano com um sotaque muito pronunciado. Muito curioso. E aí você ressaltou bem que ele fala português melhor do que aquele que está naquela cadeira. E eu concordo com você. Nós sabemos, tecnicamente, que você tem algumas questões filigranas da linguagem, por exemplo, a questão gramatical, concordância, tudo isso, a gente tem as diferenças ali acontecendo. Mas o sentido que ele produz, inclusive jornalístico e político, é muito poderoso. Eu vi ele responder e deixar deputados ali do campo do governo, do campo fascista, realmente ele falou para uma deputada assim, falou, olha, você vai se arrepender de ter pedido o áudio. Para ouvir os áudios. Essa foi a melhor de todas, acho o máximo. Foi sensacional. E aí, é curioso, porque o brasileiro tem uma... O Glenn Greenwald, as pessoas estão comentando que ele tem uma entrada, ele fura a bolha, né? É uma espécie de fura, ele fura a bolha, por quê? Ele chega nos nichos mais elitizados do país. Será que isso tem a ver com o fato dele ser americano, Marcos Banho? Você que entende tanto de preconceito linguístico. Olha, não sei se eu entendi bem o que você quer dizer. Eu vou reformular. É porque tem um termínio, né? Quando a gente vê um americano falando, as pessoas falam assim, não, ele é americano e tal, eu acho que tem um jogo de linguagem acontecendo nesse momento. O que você pensa? Ah, isso sem dúvida, né? A nossa admiração pelo que vem de fora, então, de fato, muitas pessoas talvez estejam levando mais a sério o que ele diz do que o que nós no Brasil temos dito pelo fato de ser justamente uma figura internacionalmente reconhecida, de falar um português com sotaque, né? É o famoso, né? Eu não gosto de usar essa expressão, o tal do complexo de vira-lata, mas talvez tenha alguma coisa aí por trás disso, né? Essa submissão, principalmente, não é o brasileiro todo que tem isso, mas uma certa classe média que sempre é branca, né? Que tem essa adoração por Miami, e então, talvez isso tenha alguma influência aí, o fato de ele ser americano, ele ser estadunidense, como eu costumo dizer, mas pode ser, de fato, ele tem um domínio da produção de sentido que é muito fina, né? Mesmo dizendo as coisas sem o gênero, errando os plurais, não conjugando os verbos como a gente esperaria, ele consegue até mesmo ter uma ironia fina, sofisticada, quando ele fala, né? Então, que é uma coisa que nós, recentemente, não temos visto muito nas altas esferas do poder, né? As pessoas, especialmente o presidente da república, não consegue dizer três palavras sem errar cinco, né? Ele não tem uma capacidade de juntar três, quatro sílabas. Então, nós temos aí assistido, de fato, a uma derrocada da linguagem, né? As pessoas que vão para o poder, seja qual for a sua ideologia política, costumam se valer da linguagem como medida de persuasão, como instrumento de atrair o público, mas, atualmente, a gente não tem nada disso. A gente tem uma pessoa que não consegue se manifestar oralmente da maneira minimamente decente, não tem coesão no que diz, não tem coerência. Quando vai falar, é vulgar, é uma coisa baixa, não dá nem para começar. Eu tenho dito que eu tenho pena de quem trabalha com análise do discurso, porque é um discurso tão baixo, tão ralo, tão raso, que não dá nem para a gente começar a analisar, né? É uma coisa, assim, realmente muito pobre. E aí, confrontando, como eu falei há pouco, com a fala do Glenn, a gente vê a diferença de uma pessoa que tem um estofo, uma preparação, um conhecimento do que está falando, né? E, principalmente, ele tem ali guardado um tesouro que ele não mostra para nós, mas que ele já conhece, ele vai soltando aos poucos e, com isso, ele pode, inclusive, manejar o seu discurso e dizer aquilo que disse para a deputada que, realmente, deu vontade de correr lá e dar um beijo nele. A senhora vai arrepender de ter pedido para ouvir os áudios, né? Ou seja, compromete, provavelmente, o partido dela e o governo todo, né? Um senso de humor apuradíssimo do Glenn, né? É uma coisa impressionante. E ali, a que vale é aquela, a precedência do sentido, né? Como o discurso do Lula também, que você pode ter ali desvios da norma culta, mas o que vale é a construção do sentido, né? E é justamente porque tem tanta, enfim, reverberação na população brasileira e no mundo político também. Acho que o Glenn conseguiu essa proeza, mesmo com todo esse sotaque ali, quer dizer, e você colocou muito bem, na verdade, é um português do ponto de vista da construção, da coesão, do sentido, muito mais, enfim, aprimorado, eloquente, do que o do próprio presidente da República e desses próceres aí do partido, do governo. Querido, você quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos lá, vamos continuar. Eu não, porque eu estou dizendo isso porque eu vou ler alguns comentários aqui dos nossos internautas, Marcos. Legal. Olha só, o Diogo Pereira está dizendo assim, o Marcos é um dos pesquisadores que mais influenciou e influencia os trabalhos acadêmicos, são pesquisas atualíssimas. Marcos é um dos grandes autores do Brasil, Marcos Banho, consagrado. Seu livro, Preconceito Linguístico, entrou na... em que edição agora, Marcos? Olha, a última vez que eu vi era na 55ª, 55ª. São já 55 tiragens do livro, ele completa 20 anos este ano, em janeiro de 2019, o livro Preconceito Linguístico completou seu 20º aniversário, ele já tinha sido atualizado e eu já tinha refeito algumas partes em 2015 e agora nós estamos aí vendo o livro que continua bastante atual. Depois de 20 anos, as pessoas continuam se referindo a ele como o seu livro. É muito engraçado, porque eu já publiquei muito depois, mas quando as pessoas me escrevem, li o seu livro, eu já sei qual é. Já sabe qual que é. Eu escrevi uma gramática de mil páginas, está até aqui do meu lado, coitado. Mostra para a gente aí, Marcos. Ela tem mil páginas da gramática pedagógica do português brasileiro, mas quando as pessoas se referem ao meu livro, é o Preconceito Linguístico, que é um livro de bolso. Esse gramática, Marcos, quando que você publicou? Ela saiu em 2012. 2012. Mas você é o único autor? Sim. É uma coisa importante. A pessoa é desvairada, começa a escrever, não consegue parar. E aí, vou escrever, escrevendo, o meu editor disse que eu podia escrever quanto quisesse, e quando eu vi, já tinha mil páginas, aí eu resolvi parar. Sensacional. Marcos, vamos falar um pouco do Preconceito Linguístico, porque é um livro muito importante, realmente. Quando eu fiz Linguística na Unicamp, eu lia muito os seus trabalhos, inclusive lia um livro que é o Língua de Eulália, que é uma coisa muito bonita que você fez também. Enfim, muitos livros publicados. Você é um autor que é muito citado nas pesquisas. E você tem, é um pouco, como o Chomsky, tem uma ação acadêmica consagrada e uma ação política também, ativista, que você consagrou, acho que em grande medida, na cara dos amigos, evidentemente. Mas eu queria que você falasse do Preconceito Linguístico para a gente, para o pessoal conhecer a concepção desse livro, como é que ele nasceu. Fala um pouco para a gente, porque é um trabalho que reverberou tão fundo na compreensão de língua do brasileiro. É uma coisa muito séria. Ele foi traduzido, esse livro foi traduzido para alguma língua, Marcos? Não, ele é muito centrado na realidade brasileira. Então, até algumas pessoas de outros países, colegas linguistas, usam alguns trechos para ilustrar. E, na verdade, o Preconceito Linguístico, ele vem numa linha que já existe em outros países. Então, em várias línguas já existem pequenos livros que chamam a atenção para essa questão da instrumentalização da linguagem para a discriminação social. Em cada país, em cada língua, existem os problemas próprios, mas a gente encontra livros assim na Espanha, na Itália, na França, em vários países de língua inglesa existem livros nessa tradição de serem livros de divulgação científica e ao mesmo tempo manifestos políticos em favor da democratização das relações políticas nas sociedades. Mas, antes mesmo de eu conhecer esses outros livros que são publicados já há algum tempo, esse livro nasceu justamente por causa da língua de Olália que você citou agora há pouco. A língua de Olália foi publicada em 97 e, depois que ele foi publicado, algumas pessoas me convidaram para fazer algumas palestras, para conversar um pouco com os estudantes e aí eu fui fazendo isso durante o ano de 97 e 97, e o meu grande amigo meu chará Marcos Marcionilo que é o editor da Parábola Editorial ele disse junte isso que você tem dito aí nas suas palestras que a gente faz um livrinho. E eu falei e juntei com menos de uma semana eu já estava com tudo pronto entreguei para ele e a gente publicou o livro e descobrimos que existia ali uma lacuna na bibliografia sobre língua no Brasil que tratasse especificamente desse assunto. Então foi uma grande surpresa para mim porque em poucas semanas a primeira edição se esgotou aí saiu a segunda saiu a terceira e aí desde então o livro não para de se vender foi um fenômeno foi um fenômeno editorial para mim é grande surpresa até hoje eu me assusto quando descubro que esse livro chega em todo canto às vezes eu vou fazer palestra no interior de Rondônia estão lá as pessoas com os livros falando discutindo a respeito então é um livro que de fato conseguiu ter aí essa inserção muito grande nas discussões e o que é mais legal para mim o que mais me me deixa feliz é que não é restrito para o curso de letras as pessoas da pedagogia da educação do jornalismo e às vezes até de outras áreas eu recebo e-mails assim eu faço serviço social eu trabalho em enfermagem a professora pediu que a gente lesse o seu livro então eu vejo que ele realmente fala com muita facilidade para um público mais amplo e foi realmente o que eu quis fazer não escrever um livro muito técnico mas falando ali como a gente diz curto e grosso colocando as coisas como elas são muito bom Marcos Banho deixa eu ler aqui mais alguns comentários que eu estava aqui na sequência Selma Lopes o pessoal está muito sensível com relação ao que aconteceu hoje politicamente no Brasil evidentemente até porque também o canal do Conde aqui o canal no YouTube é muito nós temos um viés muito político e a conversa com Marcos Banho é muito política porque falando de linguagem de literatura e dos acontecimentos tudo isso aqui é uma luta política na cena aqui na cena social brasileira Selma Lopes está dizendo já não creio mais nada Conde a Constituição está ferida de morte agonizando o STF segue acovardado lamentável aqui a Maria Lindarce Alves a nossa justiça está acovardada estamos vivendo uma ditadura a liberdade do Lula está em nossas mãos deixa eu avançar um pouquinho senti muito com a retirada de cena da Caros Amigos tem um montante aqui em casa ali sim se via jornalismo quem diz isso é a Aparecida Cabral eu também tenho uma montanha de Caros Amigos aqui em casa viu que é uma revista inclusive ela era é diferente um papel diferente um tamanho diferente muito atrativa realmente e ela como é que os seus artigos ali você tem você escrevia com muita contundência você escreve com muita contundência quando você fala política quando você fala de todas essas questões que são importantes socialmente nós tivemos até a parada LGBT que mais né nesse fim de semana em São Paulo e o teu artigo de estreia no 247 foi sobre esse tema que é um artigo que eu achei esplendoroso porque você inclusive coloca a sigla do macho heteronormativo explica um pouco para a gente fala um pouco desse seu desse seu trabalho Marcos olha da Caros Amigos eu na verdade aconteceu o seguinte eu fui convidado para dar uma das grandes entrevistas que eles fazem eles faziam então a cada número saia uma grande entrevista e eu fui convidado me lembro exatamente foi no ano de 98 e dei a entrevista e muito oferecido eu disse para eles olha eu gostaria de colaborar com vocês se vocês pudessem abrir um espaço para a gente falar sobre questões de linguagem e eles adoraram a ideia deixaram claro que não tinham como pagar porque realmente era muito difícil para manter a revista eu falei não precisa eu sempre sonhei em escrever na Caros Amigos para mim vai ser assim um um prazer e foi a partir daí que começamos e eu tinha como a gente sabe quando trabalha em jornal em revista eu tinha um número muito fechado muito pequeno de caracteres para escrever então eu tinha que escrever como eu já falei curto e grosso então o tema tinha que ser tratado de maneira bem sucinta bem sintética e dizendo as coisas de maneira mais contundente eu ainda assim às vezes recebia de volta o texto dizendo olha você tem que tirar tantas e tantas palavras então até aquela tentativa de modalizar um pouco de não ser tão digamos assim explícito ou agressivo não tinha como tinha que tirar todas as delicadezas e deixar só a pedra dura então por isso que as pessoas às vezes acham que eu escrevo de forma muito agressiva e quando me conhecem levam um susto porque eu sou uma pessoa completamente calma tranquila eu acho que uma outra personagem mais irônica às vezes até e claro sempre muito politizado com relação ao texto que eu escrevi realmente na verdade eu fui inspirado por um texto da Débora Diniz a Débora Diniz é minha colega da Universidade de Brasília ela está fora do país porque ela tem recebido ameaças de morte terríveis ela trabalha ela faz um estudo importantíssimo ela é antropóloga ela faz um estudo antropológico e social muito importante sobre a questão do aborto e justamente por isso ela sofreu toda essa perseguição e ela escreveu um texto muito bonito a respeito da questão do narcisismo do macho então a partir daquela cena grotesca daquela criatura fazendo flexões no meio da rua ela desdobrou todo um pensamento e aquilo me inspirou a escrever também sobre isso já do ponto de vista meu então quando uma mulher fala disso ela tem realmente uma pegada e quando eu vou falar disso eu também tenho a minha porque a minha grande luta na vida é não ser um macho branco heterossexual ocidental deu um pequeno problema no sinal Marcos só um segundo porque porque oscilou um pouco aí a conexão mas eu já ia te fazer uma outra pergunta aqui na sequência justamente sobre esse artigo que você diz que o século 21 é o século da enfim das comunidades LGBTQ e eu concordo muito com você eu acho que a gente vinha construindo a sociedade está construindo esse eu não diria lugar de fala mas é um lugar de ação é um lugar do discurso é um lugar político eu queria que você explicasse para a gente por que e daí nós temos o que o fenômeno de resistência quer dizer a comunidade vai crescendo tanto o direito das mulheres vai crescendo tanto o pessoal eles são insinuantes conquistam espaço político profissional e aí você tem o outro lado que quer reagir que é aquela sigla que você punhou lá eu queria que você explicasse muito para a gente pois é antes de mais nada Conde eu digo sempre que o século 21 vai ser o século do protagonismo feminino porque acho que as mulheres estão aí há anos luz avançadas em relação aos homens também toda a luta das pessoas negras especialmente das mulheres também que foi aí também uma grande conquista ainda é muito difícil eu fui casado com uma mulher negra eu pude vivenciar de perto o que significa ser mulher negra no Brasil e claro toda a questão da diversidade sexual das orientações sexuais também que vem nós estamos comemorando 50 anos da revolta de Stonewall 50 anos não é pouca coisa então foi são grandes movimentos que vem aí veja na verdade as feministas vem desde o início do século XX já com as sufragetes querendo votar e toda aquela história então foi uma grande construção política que eu chamo de verdadeiramente revolucionária que começou com as mulheres passou pelos negros pelas negras e agora já mais recentemente também todo o movimento LGBT com todas as outras siglas todo o alfabeto possível e a sigla que eu ironicamente criei nesse texto é justamente para mostrar que essa pequena categoria o homem branco macho ocidental é que é pequena ela que é a minoria porque o que nós temos na sociedade é muito mais amplo muito mais coisa muito mais gente muito mais tipo de gente de gêneros de gostos de desejos e que eles querem de qualquer modo formatar a sociedade dentro daquela caixinha deles que foi milenarmente a camada dominante então veja para a história são os homens que mandam são os homens que mandam matar são os brancos são os que colonizaram o mundo que exploraram que escravizaram e agora eles vêm sofrendo essas grandes perdas e tentam reagir da maneira mais bruta mais abrupta mais estúpida como a gente está vendo hoje em dia aqui no Brasil especialmente então essa sigla que eu criei que é na verdade eu criei essa sigla para não gastar muito espaço na coluna MBHO que é o macho branco hétero normativo ocidental então como eu estava tentando dizer para nós que somos homens brancos a coisa o nosso deslocamento para a gente sair desse lugar é muito difícil porque a gente já nasce com isso tudo pronto então as pessoas muitas vezes dizem assim você é muito corajoso porque você diz essas coisas eu falo assim olha eu sou corajoso porque eu sou homem branco de classe média se eu fosse uma mulher negra pobre dizendo as mesmas coisas ninguém ia me ouvir ao contrário eu ia ser sei lá preso torturada morta qualquer coisa assim o caso da Marielle está aí para nos provar isso da maneira mais horrível possível então a masculinidade está em xeque as mulheres avançaram muito e o que nós homens temos que fazer é aprender com elas e ir atrás então assim eu sou realmente feminista desde criancinha e claro a diversidade sexual também para mim é importantíssima inclusive pessoalmente eu acho que está em declínio essa coisa da masculinidade parece uma coisa que vai envelhecendo e como eles estrilam e querem reagir fortemente com violência com truculência tudo vai ficando mais difícil até do ponto de vista dessa configuração social que aponta para o século XXI evidentemente nós estamos passando um momento de dificuldades ainda para sobretudo no Brasil que nós tivemos um retrocesso muito grande desde o golpe de 2016 eu vou ler mais alguns comentários aqui dos nossos internautas Banho é o cara Tânia Santos Caruso está dizendo aqui Caruso é Caruso mesmo não é Cardoso Estela Mares é uma honra ser amiga do grande Marcos Banho Estela Mares é a sua amiga então olha só que bonito aqui muito bom o encontro aqui virtual a língua de Eulália é maravilhoso Mônica Regina dos Santos dizendo aqui deixa eu ver aqui mais alguns comentários estamos tristes mas tenho certeza que Lula já sabia que seria esse o resultado Katia Silene tudo um pouco misturado os comentários sobre o dia de hoje sobre Lula sobre o banho sobre o lugar em que nós estamos chegando nessa questão do gênero da sociedade da afirmação da mulher e aí eu acho que a gente pode falar um pouco Marcos sobre a questão do Lula no STF só para você manifestar aí a sua expectativa com relação a isso era difícil realmente ter expectativa de que ele seria solto teve aí umas idas e vindas do STF ontem na imprensa Carmen Lúcia dizendo que saiu uma uma notícia de que ela adiaria a votação do HC e depois voltou atrás então deu uma certa remexida aí na expectativa das pessoas uma coisa muito importante é que o Paulo Pimenta e o Vadir Damus estavam no STF o o Viana também do PT do Acre eles estavam lá e o Vadir que é um especialista é um jurista ele disse que o clima tinha mudado muito no STF nessa questão que tem a ver com o Lula que tem a ver com a liberdade do Lula ainda não deu para ser votado isso mas eu acho que vale vale a gente prestar atenção na mudança de clima até porque tudo que foi divulgado sobre o Sérgio Moro parece que chocou bastante os ministros mesmo os acovardados como é que você está vendo esse momento aí dessa possibilidade eu acho que daqui a pouco ele vai ter de ser solto não tem como segurar mais o que você pensa? Olha primeira coisa eu quero dar um pouco de ânimo para as pessoas eu acabei de saber que aqui em Brasília onde eu moro está uma multidão plantada diante do STF então tem um grande movimento tem pessoas lá exigindo a libertação do Lula e eu sempre penso o seguinte claro que nós ficamos muito tristes decepcionados desanimados mas eu sempre penso na figura de Luiz Inácio Lula da Silva na força que tem esse homem não é? as entrevistas que ele tem dado a absoluta serenidade então nós temos que realmente nos inspirar nessa figura que em momento nenhum em momento nenhum ele está desesperançado ele não passa de forma nenhuma uma mensagem de pessoa desanimada de pessoa que está entregando os pontos pode ser que pessoalmente intimamente ele esteja sentindo isso mas ele tem esse compromisso público de semear esperança de dizer de deixar claro que a situação é de injustiça é de covardia então as pessoas que estão aí comentando sobre a tristeza o desânimo vamos pensar no próprio Lula na pessoa que ele é no discurso que ele faz sempre né então vamos vamos nos inspirar um pouco nisso né eu tenho um amigo que quando eu estou desanimado ele passa pra mim as entrevistas do Lula e diz olha ouça o seu líder então é eu quero passar essa mensagem aí também pra quem está nos ouvindo e nos vendo aqui né e realmente eu acho insustentável só mesmo se a coisa ficar num clima absoluto de sei lá uma proto-ditadura é que essas coisas vão continuar sendo desse jeito porque o mundo inteiro hoje eu recebi várias manchetes de vários países inclusive no New York Times né reportagens dizendo que Lula tem que ser solto não faz nenhum cabimento ele estar preso diante de todas essas evidências né as pessoas já diziam que era muito estranho ele estar preso diante dessa dessa falta de provas de evidências mas que agora com tudo que tem sido revelado né é insustentável manter a prisão do Lula então mesmo as Nações Unidas isso já está sendo debatido então nós temos mesmo que continuar postando exigindo cobrando participando de manifestações né mostrando a nossa força que vai ter que ser na rua né não adianta a gente ter medo da da rua achar que existem outras formas claro que existem outras formas de militância essa daqui mesmo que a gente está fazendo é uma né mas quando a gente tem na parada do orgulho gay né 3 milhões de pessoas na rua e com uma mensagem explícita né contra o governo a favor da da libertação do Lula né como todas as manifestações que a gente tem tido né a greve dia 14 as manifestações pela educação é por aí que a gente vai né nós temos de fato que mostrar a nossa indignação que nós não vamos nos render a essa essa tentativa né de transformar o Brasil numa coisa terrível como está acontecendo então nós vamos reagir temos que reagir e é na rua que a gente reage olha só que importante que o Marcos Banho está dizendo para todos nós aqui eu enquanto você estava falando eu já eu já esperei o seguinte daqui a pouco o Lula vai soltar uma nota daqui a pouco ele vai soltar um texto que vai aglutinar todos os sentidos de novo ele é um grande organizador de sentido Lula né acho que esse é um um dos méritos dele viaja viajou o Brasil inteiro e acho que tem uma acho que um dia né uma conversa com o Lula entre você e Lula Marcos seria muito interessante porque o Lula ele conhece todos os falares do Brasil né ele em todo o país do Rio Grande do Iapoca ao Chuí e faz dessa desse princípio das caravanas né desde 89 o princípio de construção do discurso que ele tem é muito interessante isso e certamente ele vai lançar uma mensagem de enfim de reforço da posição que ele tem com relação a sua causa porque ele é o maior interessado evidentemente que o STF reveja essa questão da condenação dele eu acho que é enfim é impossível que isso não venha a acontecer o Brasil ficou isolado né Marcos não participa mais dos BRICS Paulo Guedes deu uma desculpa dizendo que tem que ficar aqui pra pra ver a reforma da Previdência mas na verdade ele não foi oficialmente convidado pra participar dos BRICS o Bolsonaro também foi deixado de lado e nós viramos párea a imprensa internacional nós somos uma espécie de país isolado a que você acredita isso Marcos será que é a característica da nossa imprensa é a tese do Gessé Souza de uma classe média escravocrata mais do que patrimonialista ou nós temos enfim e tudo isso desdobrado nessa cartelização da informação que nós temos no Brasil como é que você vê? Puxa vida são muitas coisas de fato o Brasil está isolado nós vemos aí os grandes foros internacionais o Brasil está fazendo um papel ridículo na verdade eu estava dizendo outro dia que o Brasil além de ser um país muito triste cruel também agora é um país ridículo e vexaminoso quando eu teve um período em que eu fiz muitas viagens ao exterior a trabalho por conta da universidade e quando eu chegava na Europa principalmente os colegas das universidades de lá viram dizer nossa que maravilha você poder viajar a universidade pagando com tudo que está acontecendo aqui na Europa a gente está numa crise danada e vocês estão num desenvolvimento visível evidente as coisas estão acontecendo o Brasil está prosperando a entrada de tantas pessoas na universidade pública está modificando o perfil acadêmico dos brasileiros então havia um entusiasmo muito grande fora do Brasil com relação ao que estava acontecendo e hoje o que acontece é justamente isso que a gente tem recebido mensagem as pessoas estão mandando mensagem de condolências de solidariedade pelo que está acontecendo porque a nossa situação é patética a imprensa internacional está chocada com o que vê mesmo veículos conservadores estão minimamente civilizados e estão chocados com o que vem acontecendo mas a verdade é essa que você começou a dizer aí nós temos uma sociedade que tem uma formação histórica muito violenta naquele livro o Brasil uma biografia da Lilith Vaz e da Heloise Starling elas dizem isso a violência a espinha dorsal da formação da sociedade brasileira ela é tão violenta que ela nem reconhece a sua própria violência nós temos aí toda uma coleção de mitos da democracia racial que todo mundo se entende bem que o Brasil é um país de alegria todo mundo vive feliz então a própria a própria mitologia da sociedade brasileira é violenta ao não reconhecer a sua crueldade a sua violência nós tivemos 350 anos de escravidão é muita coisa então o racismo que é constitutivo da sociedade brasileira sem ele ela não funciona então se nós não tivermos uma sociedade marcadamente racista como é a nossa a sociedade brasileira do jeito que ela não funciona então o que nós estamos vendo hoje é isso levado ao proxismo a 15ª potência porque a classe dominante sempre foi a mesma nós tivemos aí um pequeno intervalo que foram os governos do PT mas mesmo assim com todo um pacto que trouxe toda uma conciliação com as classes dominantes de sempre e o resultado a gente viu justamente foi o golpe e o que está acontecendo agora então nós temos uma história muito cruel essa violência social está arraigada na nossa formação social então isso explica porque conseguimos aí ver essa coisa a eleição dessas pessoas o que há de mais tosco mais abjeto mais ignorante na sociedade brasileira e evidentemente o macho branco que está aí mandando de novo então assim é um estertor talvez esperamos que seja os últimos estertores dessa coisa mas é porque a nossa sociedade tem isso de forma muito cristalizada então eu sempre digo que todo tipo de violência no Brasil é uma forma de racismo porque o nosso racismo realmente é extremamente forte e é estruturante da sociedade brasileira tanto é que agora o STF diz que a homofobia é um crime igual ao do racismo porque o nosso parâmetro de injustiça social é a questão racial sem dúvida o Gessé o Gessé perdão o Gessé ao atribuir o modo como a sociedade brasileira opera à escravidão ele está na minha opinião muito correto muito sério hoje eu conversei com o deputado federal Zé Neto do PT da Bahia e ele me disse ele lembrou um verso de uma canção do Gilberto Gil e do João Donato muito bonito que é A Paz e tem um verso que é Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz e de uma certa maneira é o que muitos ativistas políticos segmento progressista brasileiro estão enxergando nesse momento para não se desesperarem que tudo isso que está acontecendo será será devidamente digamos digerido pela sociedade brasileira para produzir uma sociedade mais forte eu sou um dos que acha que isso está em curso nesse momento eu acho que você também daí você pode precisar melhor o que você pensa mas justamente é a ideia de que nós estamos num processo de aprendizado evidentemente as pessoas estão morrendo o desmatamento está num momento como nunca antes esteve violência pelo Brasil inteiro ameaças esse paradigma miliciano e a próprio poder judiciário que está sob suspeita agora todo o poder judiciário não é só o Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol com essas questões que vieram à tona e aí eu queria trazer um eixo aqui de reflexão para você Marcos que é assim a mentira nós temos aí a indústria de fake news ainda em ação muito fortemente inclusive não só pelas redes mas também pela imprensa tradicional e a verdade está mais associada à história então é uma análise um pouco da temporalidade da nossa crise de temporalidade a mentira é rápida acelerada ela vem e se instala mas a verdade leva um tempo para se aclimatar digamos assim nós estamos nessa crise confere opa eu acho que sim olha o Vladimir Safatle você vai falar vai lá e depois eu falo certo o Vladimir Safatle logo depois da eleição houve uma uma bela reunião na USP ele e a Marilena Chaui e outros intelectuais de lá e ele disse isso olha cedo ou tarde isso ia acontecer no Brasil porque exatamente pela forma como a sociedade brasileira se constituiu ao longo dos séculos essa coisa ia acontecer mais cedo ou mais tarde nós tivemos o azar de acontecer agora nas nossas vidas no nosso momento histórico porque do jeito que a sociedade brasileira funciona com toda essa violência com a exploração com o machismo com o racismo etc cedo ou tarde isso ia explodir e exatamente a famosa lei de Newton reação e contra-reação então esse pouco que nós tivemos aí durante esses 13 14 anos com um pouco de distribuição um pouquinho de melhora de vida das pessoas isso já foi suficiente para provocar uma reação imensa da parte dessas camadas sociais que sempre mantiveram a rédea curta na sociedade sempre controlaram o poder então quando ele disse isso eu falei puxa parabéns a análise está muito boa mas infelizmente que tristeza a gente ter que viver esse momento mas é isso eu também acredito nisso a história quando a gente estuda a história a gente vê as coisas passando pelas etapas se formando e embora isso não sirva de consolo também é uma situação mundial é uma situação que está aí no mundo todo nós estamos vivendo agora no início do século 21 uma situação muito parecida com a do final do século 19 quando surgiu quando houve a revolução industrial e aí o trabalho foi completamente precarizado crianças de 12 anos trabalhando 8 horas por dia salários de fome nenhuma cobertura social tanto que isso provocou justamente o surgimento da reflexão marxista as primeiras revoluções etc então nós estamos numa situação muito parecida a precarização do trabalho que nós temos hoje no mundo essa ganância da grande finança internacional tem um sociólogo alemão que está dizendo que nós estamos vivendo um neo-feudalismo que o capitalismo ele conseguiu se transformar agora um neo-feudalismo porque nós temos cinco ou seis empresas gigantescas que dominam o mundo inteiro as coisas são todas feitas por meio de herança e casamento exatamente como no período feudal outro dia eu estava conferindo o dono da Amazon que é o Jeff Bezos ele tem uma fortuna pessoal que é duas vezes o PIB do Uruguai então você imagina que um cara tem na sua conta bancária duas vezes toda a atividade econômica de um país independente então é uma coisa assim de um absurdo de uma injustiça gigantesca então o mundo está aí isso não vai ser a pressão vai continuar tão forte que cedo ou tarde isso vai acabar explodindo as massas não vão aguentar isso parece que nós vamos ter um ciclo de reorganização que pode ser sangrento como está sendo no Brasil nesse momento né Marcos vou ler mais alguns comentários a gente está encaminhando já para o final do nosso papo deixa eu ver aqui Conde eu uso camisa vermelha todos os dias desde que Lula foi preso vou estampar as camisas com símbolos do PT do MST do comunismo de Cuba Venezuela para poder diferenciar Lula livre o Caio rolando do monte nós estamos de camisa vermelha né Marcos nem combinamos e nem combinamos você está inclusive de óculos vermelhos eu tenho óculos vermelhos já há muito tempo há muito tempo eu uso o máximo de vermelho que eu possa embora não seja do PT não seja afiliado ao PT mas a causa do Lula é maior do que tudo acho que ela perpassa todo o espectro do pensamento democrático civilizado então eu também defendo a causa do Lula acima de qualquer outra coisa acima de qualquer outra coisa de qualquer partidarismo de qualquer exatamente o Lula é maior do que isso e aí eu acho que eu vou formular uma questão para a gente para a gente encerrar o nosso hangout Marcos que é o seguinte estava me dando conta até para a gente fazer um desagravo ao Lula nesse dia de hoje enfim que nós temos de reorganizar essa luta pela democracia no Brasil mais uma derrota mas se alguém se tem alguém no Brasil que sabe perder é o Lula ele sabe perder um grande exemplo democrático ele foi muito ele é muito importante para toda a democracia para toda a história democrática brasileira porque não é qualquer um que perde três eleições e volta humildemente e governa com dificuldade mas com a humildade de quem lutou muito para chegar até ali e aí eu estava pensando Marcos que esses 13 anos que nós vivemos de democracia plena inclusiva com problemas mas assim no conceito profundo mesmo do termo democrático foi praticamente um milagre não era para acontecer isso no Brasil dada as características da nossa sociedade o Lula que é um fenômeno é um ponto fora da curva porque o Lula diz duas coisas ele diz que realmente ele não estava na história não estava escrito que ele seria presidente ele diz isso mas como ele foi como que o povo brasileiro conseguiu ter a soberania suficiente para colocar um metalúrgico trabalhador com essa com esse tamanho dessa inteligência para conduzir o país durante oito anos e depois fazendo a sucessora e dentro do projeto de um partido político também soberano como é que você como é que você avalia essa foi sorte o que que foi olha para mim realmente é um fenômeno a figura dele quando a gente acompanha o surgimento do Lula lá ainda nas nas grandes greves do ABC em plena ditadura eu me lembro as greves de 79 eu tinha 18 anos ficava impressionado com aquilo tudo então ele é uma figura é um homem que se formou numa escola de democracia há uma grande tendência dos grandes líderes de se transformarem em autoritários então o cara surge em determinado campo e começa a ganhar força a ganhar poder e acaba o narcisismo fala mais alto e quer virar um pequeno ditador por aí vai a gente vê isso agora na Nicarágua a tragédia que está na Nicarágua com Daniel Ortega que foi o chefe guerrilheiro que derrubou a ditadura então o Lula tem essa alma democrática esse DNA democrático as pessoas que trabalhavam com ele no governo dizem isso como ele descentralizava ele era um grande coordenador ele não queria ele não queria mandar nos seus auxiliares ele delegava sabendo que cada um ia assumir a sua responsabilidade dava liberdade para as pessoas agirem então ele é uma figura de fato única é uma dessas grandes figuras que aparecem assim na história por acaso ele pipocou aqui no Brasil então nós tivemos essa grande sorte como um Mandela como teve na África do Sul e tantas outras pessoas então realmente eu acho que tem a ver com a personalidade dele evidentemente os historiadores não gostam desse tipo de análise porque você não pode atribuir uma coisa a uma figura a uma única pessoa tem que haver toda uma conjuntura social favorável essas coisas todas mas no caso específico nosso neste momento aqui agora que estamos vivendo eu acho que tem a ver realmente com a personalidade dele e é por isso que eu digo para as pessoas não se desanimem vão escutar o que ele vai dizer lembrem-se dele falando eu me comovo profundamente você falou um dia se eu for conversar com o Lula eu não sei se eu chegar perto dele eu vou ficar completamente transtornado não vou conseguir abrir a boca porque ele tem um carisma um poder de sedução impressionante pela linguagem sobretudo então acho que é isso mesmo uma personalidade única nós somos sortudos o mundo inteiro reconhece que ele é o maior líder popular que o Brasil já teve um dos grandes líderes mundiais o reconhecimento dele como preso político mesmo então eu atribuo isso à personalidade dele mesmo um cara que se na batalha você sabe que a equipe lá da superintendência da Polícia Federal do Paraná os mais próximos eles são apaixonados pelo Lula eles respeitam profundamente os carcereiros tem histórias fantásticas que a gente nem conta muito porque para não justamente para não provocar a inveja e a insegurança desses juízes que daqui a pouco sinceramente Sérgio Moro Gabriela Hart esse pessoal aí da Lava Jato eles terão o Glenn Greenwald falou uma coisa muito importante hoje lá no várias coisas mas ele disse uma frase que foi importante que é ninguém está acima da lei para dizer do Moro e do próprio Lula eu entrevistei o Lula duas vezes e ele disse que por tudo que ele fez de bom para o país tirar 40 milhões da pobreza fazer o país crescer ter um programa contra a fome contra a miséria etc isso não dá para ele o direito de dizer que ele não possa ele está acima da justiça não ele está submetido à justiça se ele cometeu alguma coisa errada ele tem de pagar o Lula diz isso e aí as pessoas estão usando o argumento com Sérgio Moro não ele combateu a corrupção e tudo mais mas ele também está submetido à justiça então ele também tem de responder pelos atos que ele cometeu evidentemente Martos eu estou aqui com seu artigo de estreia no 247 aberto é um artigo que bombou muito masculinidade branca é a grande derrotada do século 21 eu estou dizendo isso para convidar todos que estão nos assistindo aqui para acompanhar agora suas colunas no 247 é uma honra muito grande que você esteja ali colocando enfim as suas ideias na cena comentando enfim questões políticas questões de comportamento comportamentais de linguagem faço esse convite a todos que estão nos escutando aqui que adoram você todo mundo deixando muitas mensagens aqui muito afetuosas para você você é muito bom conversar com você você é um cara assim é bom te ouvir você tem essa delicadeza de organizar o argumento de uma maneira muito generosa e aí eu quero te perguntar você acabou de lançar um livro agora também mais um fala para a gente desse livro sim ele se chama objeto língua na verdade ele é uma uma coletânea são textos que eu já tinha publicado esparsamente em outros livros ou em revistas ou até alguns inéditos e o meu editor meu querido amigo meu irmão camarada meu xará Marcos Nacionilo da editora Parábola ele aconteceu apareceu em maio o maior evento da área da linguística que é a Associação Brasileira de Linguística foi emocionante ele fez um discurso lá de encerramento emocionante que eu sei que foi muito impactante sim foi foi ali também soltei soltei o verbo e aí ele disse olha vai ser um grande evento nós não podemos deixar de lançar coisas novas então ele lançou vários livros importantes e ele queria que eu tivesse um livro meu lá também então como na época eu estava sem poder escrever nada de novo eu reuni esses textos retrabalhei muitos deles alguns já já estavam fora de catálogo algum tempo então o objeto língua está aí é um livro praticamente novo porque os textos foram revistos atualizados alguns são inéditos você não está com exemplar aí não você tem algum exemplar aí perto de você eu tenho se você me deixar correr ali pegar pega 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 para a gente mostrar vamos esperar o Marcos pegar os livros dele porque é bacana a gente ver para poder inclusive o Marcos Banho é encantador Estela Maris está dizendo aqui ele é encantador é um perigo Marcos Banho aqui está o livro a capa do objeto língua isso tudo vermelho também não por acaso então é isso é o nosso livro mais novo pela parábola é uma trena de texto já publicado sempre da parábola as pessoas acham que a editora é minha aí eu digo não eu não sou sócio efetivo eu sou sócio afetivo da parábola por causa dessa relação muito íntima que eu tenho com o Marcos que é realmente uma figura esse livro Banho esse livro ele pode ser comprado pela internet pela Amazon também será ou não? sim na Amazon Brasil a parábola já tem já tem já está associada na Amazon Brasil pode ser comprado e claro comprando no site da parábola você tem um desconto bem simpático e ainda recebe o livro em casa bonitinho de vez em quando a gente faz também umas promoções de autógrafo você pode receber o livro autografado mas nesse momento ainda não mas já houve na época do lançamento a gente fez isso mas o livro está aí disponível no site da editora parábola editorial e comprando a gente dá um desconto bem simpático Marcos Banho público aqui do canal do Conde quero agradecer imensamente a presença de todos vocês e sobretudo a querida a presença do Marcos Banho aqui mas sempre bom conversar com você de vez em quando gostaria de ter essa honra de conversar com você e o público gosta muito para a gente poder ir tocando a vida nesse Brasil que a gente ainda vai reconquistar se tudo der certo querido Marcos Banho obrigada um beijão para vocês um beijo para todos e até a próxima valeu